E aí, Adoradores Youtube, somos aqui de volta na nossa sede Resident Evil 3. No último vídeo a gente encontrou o Nemesis, ele matou a gente, depois a gente fugiu dele, e agora estamos aqui na saninha para ver se ele vai aparecer ou não. Acho que não, que bom, então vamos para cá então. Ela volta aqui para pegar as ervas. A gente não tem item de cura nenhum, se aparecer alguma coisa e o Nemesis atacar de novo, a gente está preparado para combinar para ficar mais forte e ir embora. Tudo tranquilo, nenhum sinal de Nemesis por aqui, vamos embora, vamos embora. Mas que ele resolva surgir do nada aí. Ô louco, aí não. Como assim, meu? Sai daqui, sai daqui. Foge, 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 foge. Não, 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 não. Opa, nossa, vamos morrer. Usar a erva aqui, isso, ó. Entrando, 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 entrando. Ê. Ufa. Foi por pouco. Empurra. Escadinha ali. Tem um botão para apertar ali em cima. Vou abrir a porta aqui na frente. Aí, Gil, empurra. Ah, tá. Tinha parede trabalhando. Pegar a foto aqui do zumbi. Falta o B. Pegar o 8 Spray. Beleza, tem um Wink Rainbow aqui. Deixa pra lá, ainda não. Vou subir aqui. Apertar o botãozinho. Beleza. E apertar o outro botão aqui pra abrir a porta. Eu acho que o Nemesis tá aqui, hein. Você ouviu, né? Vocês prestaram atenção no barulho que fez. Isso foi o fogo, não foi ele. Vamos entrar aqui. Aqui. Zumbi. Morre, hein. Morreu. É, morreu. É, morreu. Atenção aqui porque... Acho que iremos precisar. Não. Não é assim. É a pólvora. Isso, garoto. Agora sim. Green Team. Maravilha. Quipar a shotgun aqui porque eu acho que... Nemesis estará próximo na hora que a gente sair. Outra foto. Aquela da animação no começo do jogo. Comemorando. Quem quiser ler... Pausa o vídeo. Vamos embora. Será? 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 Ah, lógico, né? Claro que ele ia estar aqui. Não, sai. Nossa. Vamos. Levanta, Diogo. Levanta. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ui, é quase. Calma aí. Calma aí. Ai. Tô no danger. Um pouco de spray. Combina a munição. Vamos embora. Sai, Nemesis. Sai, sai. Com a shotgun não vai dar muito certo isso não, hein. Sai, Nemesis. Não, 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 não. Não. Nossa. Levanta. Toma um tiro. Toma mais um. Outro. Eu vou morrer. Sai. Sai, sai, sai. Levanta, levanta, levanta. Toma mais uma. Não. O que é que tem que carregar agora? Sai, sai. Morre. Morre. Aí eu. Vou fugir daqui. Não tem mais munição de shotgun, maravilha. O que é que tem que carregar agora? Troca de arma. Usa pistola. Nocautinho. Tá de boa. Dá pra arriscar. Melhor não, né? Abusar da sorte aí. Vamos sair daqui. Quer ver que ele vai aparecer ali? De certeza. Se a gente vim pra cá, o que é que tem aqui? Ah, a porta tá fechada. Maravilha. Então, vamos pra cá mesmo. Ah, lógico que ele ia aparecer. Toma aí, toma aí. Morre, 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 morre. Não. Sai, 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 sai. Nossa. Tomei. Vamos no caute ainda. Beleza. Foge. Pega uma vantagem. Tira, tira, tira. Sai pra lá, né? Sai. Tá caindo, tá caindo. Morreu. Não acredito, mas tamo aí. Vencemos. E tamo, ó. No bico do corvo, literalmente. Vamo voltar pra salinha ali. Ou não. Antes disso... É, tá ali. É, melhor não arriscar. Vamo voltar lá. Salvar o jogo. Fazer alguma coisa ali. Porque tá... Tá tenso. Ah, não. Tinha nenhum zumbi aqui. Como assim? Só pra me ajudar, hein. Tô morto? Não, tá. Morre aí, então. Eu vou chegar na salinha, por favor. Sai, 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 sai. Não vai querer me atacar, não. Morre aí. Isso. Você também. Morre aí. Morreu. Beleza. Combinar aqui pra não ter perigo. Morre. Morre aí, meu. Morre aí, meu. Tem três zumbis. Tá tudo. Limpar a área pra gente crescer, tranquilo. Errei. Errei de novo. Errei mais um. Pronto. Acho que tá de boa. Abri o baú, tem item aqui, não lembro. É a Blue Jean. Link Rainbow, vamos salvar. Ok, foi tenso essa parte. Não quero morrer, tenho que fazer tudo isso de novo. Beleza, vou guardar o Enquimbo de volta. E vamos seguir. Assim mesmo, vai ter jeito. Tem item de cura, tem que ir na raça. Minar aqui, pra não ter risco de ficar sem munição. Vamos usar as joias aqui no... Esse painel. Vamos usar a outra. Vamos checar antes, né? Vou dar o nome pra Safira, fica bonito. É, só precisa sair do menu. Aê! Agora sim. Podemos adentrar no local mais antes. Vamos ver aqui. Hum, munição, muito bom. Não preciso ler no mesmo. Vamos entrar aqui. Beleza. Fechada? Tá. Beleza. Seguir pra cá. Um caminho pra lá e outro pra cá. Não tem R. Vamos pra direita aqui que é. Acho que eu lembro o que tem aqui. Um posto de gasolina aqui, né? Isso mesmo. Aqui é mais de boa. Usar uma manivela aqui, certo? Que eu não trouxe. É. Cortei o vídeo aqui porque, de fato, eu esqueci a manivela. Agora eu trouxe. Fui lá e peguei. Ah, bacana. Ainda quebra. Perfeito. Era tudo que eu precisava. Tô bem pra seguir assim. Se não, vamos voltar de novo. Tinha que achar outra coisa que abra ali. Vamos pra lá então. Vou pro caminho. Nossa, cheio de zumbi, mano Eu vou morrer Levanta Sai Vem 11 e vem atrás de mim Chega ali Beleza Aparentemente 100 inimigos aqui Oh, beleza Ervinhas Muito bom, muito bom Pegar os dois pra poder combinar E vamos usar Ufa, finalmente Agora sim De boa, agora dá pra ir sem medo Vixe Se tem barril É porque tem um monte de zumbi Tudo churrasquinho Pra cá Chega no trenzinho Mais inimigo aqui Explode aí Sai Chega perto não Isso Aceite sua morte E vamos entrar no trem E vamos entrar no trem Memorando aqui do mecânico Você é um dos sobreviveros Do da team de rescue, certo? Eu apenas me enrolai A sua equipe Carlos Como uma garota como você Acabou a sobreviver? Ei, eu não sou uma ordinaria Eu sou um membro Of stars Stars? Você quer dizer O R.P.D. Special Force Team Hey Is alguém Wounded Back there? Oh This looks bad They're coming Get ready Fire Fire Stay together Calm down You're safe now Everything is gonna be okay Tom Come Any closer Stay Away Make a fire Beleza Vamos entrar aqui No próximo vagão Tramas os membros Da Umbrella So Jill Você decidiu nos ajudar? Parece que Somos os únicos Que sobreviveram Devemos trabalhar juntos Não Não podemos confiar Ela Por que? Mas, Sgt Precisamos A sua ajuda Nosso unidades É para você Eu e Lieutenant Mikhail É isso E Mikhail É muito ruim Se nós não Co-operar Vamos Devemos 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 Então Vamos Devemos 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 Fortunadamente, nós também podemos usar ela como uma espalda de movimentos para nos atrair as áreas ruins. Isso funciona para mim. Um bom plano, senhor. Ok, pessoal. Vamos lá. Jill, coloque isso em cima. Boas de gasolina. Nosso inventário foi ampliado. Beleza. Então, a gente encontrou os mercenários da Umbrella. Eles querem usar o trem para poder sair dali. Ele vai servir como um escudo para poder passar pelos zumbis, pelo fogo. Está dominando a região. Para isso, a gente tem que achar os itens para ligar o trem, né? Então, vamos voltar lá agora para poder abrir a parte no posto de gasolina que quebrou com a manivela. Vai para lá. Morreu. Aham, rapaz. Tive que me assustar, né? Quase conseguiu, quase. Morreu. Beleza. Você que está caído, fica aí. Então, não me atacou, fica aí. Você morre. Não, meu. Sai para lá, rapaz. Está doido? É. Pô, ainda me... Deixou no caution. Beleza, beleza. Beleza. É. Deixou mesmo. Vamos para cá então. Opa! Agora a porta abriu. Seca lá. Nossa. Belo headshot. Pô. Mais uma erva ali. Beleza. Beleza. Aí sim, hein. Vamos pegar tudo aqui. H3. Maravilha. H3. Sim, vamos apertar o botão. Hum, um livro. Interessante, interessante. Acho que já sei onde usar isso. Acho que não. Tenho certeza. Não! Não! Vai ficar no no mesmo, porque não estou a fim de ajudar não. Se vira. Combinar um aqui. Combinar os três, na verdade. Combinar munição. Pegar o Winky Rainbow. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham curtido esse episódio. Deixem seu like, compartilhem e comentem. E se ainda não for inscrito, se inscreva. Forte abraço. Cuide-se bem. Até a próxima. Fui!